Tens que ir mais para cá, está muito bem. E fecha a porta, fecha a porta. Já estão a ver? Ok, já está. Ok. Olá, não sei, não é olá, mas é assim... Oi! É assim, a câmera ficou sem bateria, assim, puffa, do nada. E não sei se gravou o resto, então ainda vamos ver. E se não tiver gravado, se vocês tiverem só a ver isso, vão ver a parte melhor. Que é nós a bebermos esta bodega do Smooth Challenge. Mas não é quando dizemos o que pusemos? Sim, o meu tem... O meu tem... Mesquique. Piripiri, farinha e leite. O meu tem doce de zereja, açúcar, leite condensado, café, coco e como era tudo, coisas sólidas. Tive que pôr um bocado de leite, porque senão não ia dar para misturar. Ok, então gente, vamos misturar esta... Ok, o meu está assim, está uma porcaria, não sei se vocês estão a ver. Está uma menogia isso. Ela está cheio de chocolate. Porque ela fez as neiras. Estão a ver? Não sei se estão a ver. Não, eu não sou. Vamos, Diana. Mas está uma porcaria. Ai meu Deus, isso vai ser. Cuidado que o chocolate vai saltar. Faz devagar, faz devagar. Isso, é uma costura. Ai, tem um aspecto bom, claro. Vai ser mais acerturada. Temos que arrastar um bocado. Onde é que nos esperamos? Aqui. Aqui. Em baixo, não em baixo comigo. Em baixo, sim. Aqui. 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 O que é importante? Onde é que tens um pano? Em baixo de mim. 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 Posso limpar? Gente, isto ficou tipo chocolate mesmo. Posso limpar? Mas eu não estou a ver o sabor disto. Sabe? Acho que tem melhor... Mas tem. Mas quem me disse isto para ser a leite com chocolate ou qualquer coisa... Ah, mas ia se enganar muito. Ah, ia se enganar muito, gente. Muito, muito, muito. Ok. Se não é agora mostrar primeiro o meu? Ok, o dela... Ok, agora vamos... E claro, vais misturar primeiro o teu. Posso? Posso, podes, podes. Ah, gente. Não precisas de ver isto tudo. Tem moeiras com muita quantidade. Pois é. Não vou misturar. Ok, o meu vai ficar com um bocado. O chocolate ainda não tem o posto por causa da... Ainda está suja. Não te faz mal. Eu preciso mais de leite senão não mistura. A sério, não está a misturar? Não, porque isto é muito sólido. É um bom. É um bom. É um bom. É um bom. Não está a misturar isto. Não estão a misturar isto. Eu estou a misturar isto. Eu estou a misturar isto. Sabiam das coisas que eu pus aqui? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ora bem, gente. Vai à parte pior. Como é cheira isto? Como é que é cheira no meu? Cheira à coco. O meu cheiro a chocolate Ok bebe é a sua primeira, é a sua primeira a ver Ai sou! Põe-te mais fracinho Oh my god! Oh my god! Meu deus! Isto aqui está muito... Ai que nojo! Gente, eu não estou encorajando de ver isto Ai eu estou só cheiro a chocolate, eu não me venho Mas agora vai sim! Não sabe bem Ai como é que eu consegui isto? Vê mais um bocado Vê mais um bocado Como um cabo? Isto tem gostei de ti É suposto de ver isto tudo? Não É só um bocadinho? É só para o bar Não vais no mitar? Não! Mas isto está mal! Eu estou a ver as diana Eu não consigo saber das coisas que eu pus ali Doce de cereja diana Eu adoro Amanhã eu Mas isto só cheira a coco O cheiro é muito bem Isto o cheiro é incrível Não é? E já que cheirinho Parece que acabávamos a fazer um rolo Oh pá diana Faz-te conta que sabe o controlo Tu sabes o controlo Não! Sem sentir o posto Diana! Sem sentir o posto Tu tens de sentir o posto Opa diana, opa Tu consegues! Opa! 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 Ela ia virar do isto! Ok, um, dois, três Opa! 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 Eu não sabe assim tão mal! Não? Eu não sabe a grande parte que sabe um bocado a doce de cereja Sim! Opa! 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 O teu é pior O chocolate como é assim não fica bom Boa não! Tu sentes pior o chocolate que eu senti um bocado Que mojo! O teu tá bom! O mais é bom ou não tá? Muito bom gente! Ela tá muito bom! Ficaram os dois mais ou menos com o meu Como é que puseste piripi? Oh! Faça-me isto em casa! Só que não! Tu acha que estou a sentir aqui o bem do teu Gente! Os dois! O meu tá horrível O da Diana tá mais ou menos O meu só não gosto porque tenho gosto de cereja Gente! Muito boa a mistura! Porque tem café e tudo! Por isso existe café? Tem café! Sabe? Sabe! Sabe gente! Sabe bem! Sério! Tá bom gente! Nós mostramos um like depois de termos feito esta... Mulher polícia! Mulher polícia! Mulher polícia! E então espero que vocês tenham gostado! Esperamos! É bom! O da Diana! E bem! Vamos passar a receita! Só passarem aos primeiros minutos desta parte E vocês vêm aí! Nós desejamos todos os ingredientes que isto tem! Yeah! 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 Bye! Tchau tchau!